Novamente estou aqui com uma pessoa que vai falar sobre a corrupção nos quartéis de cavalaria do Brasil. Pode falar. Bom, primeiramente, boa tarde. E eu estou deixando claro aqui que eu vou ficar como anônimo, porque conheço muito bem o submundo do Exército. Eu servi mais de 10 anos só em quartéis de cavalaria, no sul do Brasil, no Rio de Janeiro e em Brasília. E dá para dizer com tranquilidade que a cavalaria do Exército Brasileiro é a arma que mais gasta dinheiro à toa. E é onde o trabalho é mais pesado e humilhante. E o pior, tem algumas unidades onde o Exército permite a permanência de cavalos nas suas instalações. Nessas unidades é pior, para ver como é tão humilhante que quando um sargento vai para fazer a escola de sargentos, a última opção dele é querer ser sargento de cavalaria. Todo mundo quer infantaria, material bélico, e acaba sobrando para a cavalaria quem tem o pior desempenho no curso. Sobre os cavalos nas unidades. Isso daí é permitido pelo Exército. Legal, é legal essa atividade, porém, são essas as unidades onde acontecem os maiores erros e maus-tratos que tem. Na maioria dos covelos de cavalaria, existe uma unidade especializada em cavalos. No papel, esses cavalos têm três utilidades. A garantia da lei e da ordem, cavalos para competições de hipismo e uso de representação. Que é apenas para o desfile de 7 de setembro. Os cavalos de representação passam o ano todo gastando dinheiro, sem utilidade, e só são usados no desfile de 7 de setembro. Uma vez por ano só. Uma vez eu conversei com o sargento responsável pela forragem, que é a ração, a comida dos cavalos. E ele me disse que, para manter 200 cavalos nessa unidade, se gasta 60 mil reais por mês. Enquanto, na alimentação dos soldados, se gasta 15. Agora, imagine, pelo menos 4 unidades do mesmo porte no Brasil. Ou seja, é muito mais caro para a cavaleira alimentar cavalo do que soldado. Até porque a comida dos soldados é de péssima qualidade, né? Qual que é a comida dos soldados? Bom, é arroz, feijão, repolho e chamate e um bife daqueles de segunda classe. Que vem aquela marcação na caixa. É carne de segunda classe, ou seja, aquela carne dura, né? Que tem que colocar na pressão. Esse é o nível da comida, varia, mas é sempre isso. Tem gente que leva a comida de casa, inclusive. E os cavalos, vamos supor, você falou para alimentar 200 cavalos, custa 60 mil reais por mês. Eles comem o quê? Uma ração especial? Ração premium, aveia, alfafa e, em alguns casos, eles têm uma unidade de hidroponia dentro da unidade que eles servem aquela germinação de aquela aveia hidroponizada. Ela passa por um processo que ela germina e vira uma raiz e eles dão aquilo para o cavalo. Fora vitaminas que eles dão também. Então, dá para ter uma ideia, né? Como são tratadas, a diferença de tratamento entre o homem e o cavalo. Bom, esse mesmo argumento serve para os dragões e a dependência. Todo mundo acha bonito, mas ninguém tem ideia do que acontece. Lá também tem um esquadrão montado, que se chama hipomóvel, que só serve para cerimonial. São centenas de soldados e cavalos só para fazer bonito em desfile, para quando chega chefe de estado no Brasil. Eles ficam ali só para isso. A questão do treinamento da garantia da lei e da ordem só funciona no papel mesmo. Porque, na prática, ninguém treina com os cavalos esse tipo de atividade, porque nem os equipamentos eles têm para isso, que seria aquele capacete balístico com proteção, que nem aqueles da polícia montada, da polícia militar. Eles não têm... E quando eles vão fazer desfile representando que são um pelotão de garantia da lei e da ordem, eles pegam esses equipamentos emprestados da polícia militar ou de outros pelotões de choque do Exército, e que não têm mesmo. Salvo raras exceções, que eu não sei dizer, porque eu também não vi, então eu não posso generalizar. Então, nesses quartéis, tem um grave desperdício de dinheiro e recursos militares, como já deu para perceber. Inclusive, aqui, por exemplo, na página da Cavalaria do Exército, está escrito que participa de ações ofensivas e defensivas, aplicando características básicas, mobilidade, potência de fogo, ação de choque, proteção blindada, sistema de comunicações amplo e flexível. Enfim, está passando uma coisa que parece que não é, então, isso, bem isso. Foi exatamente o que eu te disse, é florear as coisas, para parecer bonitinho, é passar um perfume onde está tudo podre por dentro. E em relação... Não, continua, pode falar. Continuando aqui, explicando melhor, ainda tem quartens que mantém um clube de oficiais da reserva, que usam os cavalos do Exército para montar durante o dia, fins e semanas, e levam, inclusive, seus parentes para usar os cavalos, e usam o soldado como seu empregado, para ensiliar, limpar o animal, e ainda são obrigados a receber ordens de parentes dos militares, o que não faz nenhum sentido, tem que baixar a cabeça. E deve ser até ilegal, né? Levar parentes, filhos... É ilegal. É ilegal, sim. Isso acontece em todos esses quartéis de cavalaria, no sul, no rio, em Brasília? Sim, que tem esses clubes hípicos aí, que deve ter começado só com o pessoal da ativa, que monta e tal, aí o pessoal da reserva, que são aqueles velhinhos aposentados, começaram a vir e, sabe, né? Começou assim, de repente, vir um parente junto e fica por isso mesmo. Porque esses oficiais da reserva acabam mandando mais do que os próprios da ativa. Olha... É, é isso aí mesmo. E o que eles fazem? Eles usam os cavalos ou eles têm os cavalos próprios? Bom, tem os que têm os cavalos emprestados do exército para eles, para eles fazerem o que bem entender. Para uso particular, então, no caso. É. Para eles montar, para eles montar, saltar, jogar, fazer qualquer jogo desses, que se usa cavalo, qualquer atividade, ele pode usar aquele cavalo ali. E ainda ganham o transporte quando tem competição em algum lugar, eles vão junto, né? Não pagam nada por isso. E levam um soldado, né? Que ainda tem que... Que é o tratador, que se chama, né? Ordenança, que eles falam. Que é o cara que está sempre ali puxando o saco dele, ensilhando o cavalo, passando escovinha, aquela coisa. Para tu ter uma ideia, são os caras que... Eu demorei a compreender isso, mas até hoje, tu pode achar que é brincadeira, mas tem soldado, esses soldados que trabalham com esses generais da reserva aí, eles engraxam as botas deles. É quase que um escravo, né? Praticamente. Exatamente. Continuando. Sobre viaturas. Bom, tem unidades de cavalaria blindadas, que eu considero que são decentes, que não tem esses centros, esses centros de... Esses clubinhas, que estão trocando, estão comprando novos blindados, etc. Porque os que estão em uso agora... Vou citar um exemplo aqui. Blindado M113, que é da década de 60, usado na Guerra do Vietnã. E o Brasil adota ele como viatura padrão, né? Assim como Urutu e Cascavel, que são aqueles... Veículo frágil, né? De novo, não querendo generalizar, tem unidade que tem um carro de combate bom e estão trocando, estão comprando blindado alemão e tal, mas... Mas na prática, continua-se usando essas porcarias aí. E nesses quartéis que tem esses clubes hípicos, é pior a situação das viaturas ainda. Que ainda tem viatura da época da ditadura, que é a Rural, como te falei, o Jipinho Willis, Fusca e Opala como viatura pra fazer as coisas. O louco. E por que que se mantém em Carros Tom Velho? Bom, eu não sei explicar. Uma vez o comandante falou numa reunião que ele disse que tinha orgulho de ter viaturas antigas no quartel dele. Vai entender, né? É porque a manutenção deve ser bem mais cara, né? Não tem lógica. Sim, e eles não vão repassar recurso pra uma unidade que só serve como uma fazenda, vamos dizer assim, por assim dizer, uma fazenda. Porque é soldado faz a segurança do lugar, outros soldados trabalham pros oficiais pra ensinar o cavalo e pra manter essa diversão deles, né? Então alguém com bom senso acaba não dando tanto recurso assim pra esse tipo de coisa. E a decadência nesses quartéis de cavalaria nos últimos anos foi das piores, né? Que nem eu te falei, de 2000 pra cá o exército inteiro tem sofrido muito com o corte de recursos e quando o Lula assumiu, então, foi um deus dos acuda, né? Foi péssimo por causa daquele revanchismo da ditadura, não gostar do exército, etc. Então, isso acaba refletindo muito mais nessas unidades que já tem pouco efetivo, pouco treinamento, poucos recursos. Foi o que eu te falei. Eu já vi treinamento de soldado que em três meses o soldado se familiariza com o militarismo, com o fuzil, vai pro campo, dá seis, dez tiros de fuzil e aí tá ali no papel qualificado como soldado. Não tem treinamento nenhum, né? É. Nessas unidades, assim, é o que eu te falei, é o que tem de pior, né? E são os mais indisciplinados também, né? E qual que é o pior quartel que você já passou no Brasil? Bom, tá aí uma coisa que eu não posso revelar, mas todos esses quartéis, igualmente, eu acho que o pior de todos é o que tem no interior do Rio Grande do Sul. Tá. É onde se trata como animal mesmo. Não posso falar nomes e tal, mas no interior do Rio Grande do Sul parece que é faroeste. Não tem lei. As pessoas não conhecem os seus direitos, os soldados não sabem que podem processar o exército, não sabem que podem processar por maus traços, etc. E você já viu, presenciou danos, acidentes, derivados dessa condição insalubre? O que você já pode falar? N vezes, N vezes. Eu já vi soldado tomar um coice no rosto e ficar deformado, ficar com o rosto deformado, enfim. Vi soldado caindo em treinamento e destruindo o joelho. E sabe o que acontece com esses caras, né? Eles deixam o tempo encostado e depois, desculpa o palavreado, eles dão um pé na bunda e o cara que se vire. Se o cara não conhece os seus direitos, ele deixa por isso mesmo. E o cara que tenta, na justiça, se aposentar, demora uns cinco anos para conseguir ver algum dinheiro de novo e algum amparo. Ou seja, então, ele tratava como escravo, depois jogado no lixo e ainda tem dificuldade para... Para conseguir algum direito, né? Sobre o fardamento também, cada vez é pior. Eles recebem uma farda nova e o resto é tudo material passado de... Dá para dizer de geração em geração. Aqueles calçados para trabalhar com buraco num ambiente molhado com urina de cavalo e churume são obrigados a limpar aquelas caixas de esgoto com aqueles detritos de animais, sem luva, sem nada. Foi como eu te disse, se vai uma comissão para fazer uma verificação de... para ver qual é o risco de se tocar naquela água ali, naquele esgoto, eles fechariam. Fechariam. E é obrigado a limpar uma vez por dia aquilo lá. Então, foi o que eu te disse. Pelo menos 30% dos soldados apresentam alguma doença de pele, alguma complicação, fungo, micose, pé de atleta, tudo. Tudo o que pode imaginar. Ou seja, se imagina um soldado nessas condições indo para a guerra, quer dizer, não tem a menor condição, né? Ah, sem condições mesmo. Estava falando sobre abuso de poder também. Em resumo, só preciso dizer que o soldado tem hora para entrar no quartel e não tem hora para sair. Eles ficam reféns da vontade desses oficiais aí. Esses oficiais que você fala da reserva que usam e abusam da... Como se a cavalaria ali fosse propriedade deles, né? Fosse uma fazendinha. Foi o que eu te disse. Se tem um oficial que quer montar um cavalo domingo às 10 da noite, o soldado que cuida o cavalo dele vai ter que estar lá. E o cavalo, quando você fala cavalo dele, ele deixa o cavalo próprio dele no quartel? Quer dizer, ele usa o quartel como se fosse um... Uma hotelaria de... Exatamente. Tá. E ele... Mas isso... Quer dizer, é um absurdo, né? Se ele está na reserva, ele nem poderia entrar lá mais, né? Falou. Ah, poder... Até poderia, mas esse tipo de abuso, quem permite é o comandante do quartel que não se impõe. Porque ele tem... Porque todo o coronel quer sair major... Quer sair general. Todo major quer sair coronel, todo coronel quer sair... Quer ser promovido general. E se eles batem de frente com esse pessoal da reserva que tem influência... Já viu, né? Aí nunca consegue nada, né? Não. Aí eles pegam e deixam esses... Esses senhores aí... Fazer o que bem entendem dentro do quartel. Entendi. E eles... Eles usam, inclusive, o quê? Transporte do... 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 Do quartel... Tudo... Usam o transporte do quartel pra transportar seus animais pras competições. Usam os soldados que são do exército pra trabalhar pra reserva ou pros parentes deles pra ensinar e etc. Seja no sol, seja na chuva, sem diária, sem hora extra. Foi o que eu te falei sobre o transporte de cavalos do interior do Rio Grande do Sul pra Brasília. Os soldados ficam 30 dias fora de casa, na estrada, pra chegar em Brasília levando o cavalo no boiadeiro. E por que que precisa levar um cavalo do Rio Grande do Sul pra Brasília? Bom, transferência, tem alguém que requisita um cavalo pra competir. Quando o oficial é... O oficial é transferido, por exemplo, de uma unidade pra outra, se ele tem alguma regalia, ele simplesmente pega o cavalo e leva junto. Não interessa quem vai levar, o cavalo tem que ir junto. ou é o caso do cavalo do Lula, né? Que saiu do interior, do interior, do interior, do Rio Grande do Sul pra ir de Brasília. De caminhão, né? Mas esse cavalo é de propriedade do Lula ou o que que é? Eu acho que não é a propriedade dele. Seria o que eu te disse, é um cavalo do exército emprestado pra ele. Que eu não sei dizer onde tá esse cavalo hoje. Outro caso muito triste que eu vi foi o soldado que fraturou o pé, recebeu o atestado médico pra ir pra casa e o seu comandante foi no médico militar, peitou ele, disse pra ele revogar a licença médica porque esse soldado que quebrou o pé ensiliava pra um general e que não tinha mais ninguém disponível pra fazer isso. O que que acontece? O que aconteceu? O soldado trabalhou três meses de muleta pra esse general aí. Tô louco. Aí é demais. É surreal. É coisas que que tem que ser ditas porque ninguém sabe disso fora do cartel. É, realmente. Não é divulgado na imprensa. Eu como leigo não sabia nada disso. Ah, e aquele outro caso que eu te disse em outra unidade que não era dentro do Rio Grande do Sul não tinha o efetivo pra normalmente eles servem a comida nas bandejas mas eles já estavam com tão pouco o efetivo no receitório que aquelas bandejas que foram acumulando estavam acumulando acumulando eles largavam numa num 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 tonel de latão e iam largando sujo ali. Quando acabou que não tinha ninguém mais pra lavar ficou ali semanas juntando verme naquelas bandejas o pessoal tinha que trazer talher e prato de casa. Tô louco. Então tá a situação é impressionante. Então é destinado o dinheiro pra quer dizer deve estar havendo algum caso de corrupção aí porque pra chegar nesse ponto eles devem estar desviando o dinheiro que seria teria que ser destinado pra essas funções. Pois é e cada vez diminui o efetivo eles cortam que nem eu te falei eles aumentaram o salário do soldado mas em compensação diminui o efetivo. O que que adianta? Os que estão na ativa ficam felizes por alguns minutos aí quando vê na próxima na na próxima quando fecha o contrato de um ano vai mais a 30% embora e eles vão ter que trabalhar por três. Aí não adianta ganhar mais pra trabalhar e acumula de função o soldado no quartel faz de tudo ele tem que ser marcineiro pedreiro se te mandam tu levantar um muro tu tem que ir lá e tem que fazer. Ou seja então é ser um escravo né faz tudo e que eles mandam exatamente não vou negar que tem esses pelotões de obras fazer obras mas tem tem certos lugares que nem nesses quartéis que eu te falei se o cara te manda tu fabricar um negócio pra ele tu tem que descobrir como fazer tu tem que pegar um manual tu tem que conversar com alguém que te ensine pra tu fazer se fizer bem feito já sobra pra ti se fizer mal feito já sobra pra ti agora sobre as viagens e o desvio de combustível essa equipe de competição que eu te falei que é liberada pelo exército que eles têm uma equipe de competição nesses quartéis com essa decadência de recursos com esses problemas eles já não tem mais orçamento suficiente há anos pra bancar tantas viagens assim mas eles estão sempre viajando e levando o pessoal da reserva e cavalos particulares viajam o ano inteiro exatamente vão pro interior vão pra outros quartéis vão pra outros estados competir aí te perguntam mas se o orçamento é tão pouco pra farda pra munição pra fazer treinamento de onde é que sai tanto combustível pra esses pra esses caminhões que levam caminhões e ônibus que levam esse pessoal aí esse combustível eu conversando conversando com o sargento da manutenção da mecânica eu perguntei pra ele porque que tinha tanta viatura jogada na garagem faltando roda faltando pedar a parte de motor faltando peça que não tem mais onde conseguir porque Jeep e Willys são da década de 50 não tem mais peça então eles só que eles porque que eles não são doados pra UZ ou vendidos pra ferro velho eu perguntei pra esse sargento ele me disse o seguinte ele falou cara cai entre nós eu vou te contar uma coisa as ordens que eu recebi é que esses essas viaturas tem que ficar aí é um esquema muito antigo né e esse esquema consiste em deixar viaturas que não tem condições de uso como se estivessem rodando aí na relação é enviada pra Brasília talvez pra pra intendência eu não sei pra que canais passa e eles continuam recebendo como se essas viaturas estivessem rodando na rua levando levando gente pro hospital etc aí fica aquele combustível guardado pra essas viagens e tudo as custas quer dizer na verdade quem tá pagando tudo isso é o cidadão brasileiro não e é o combustível que acaba faltando pra levar um soldado pra fazer um tratamento no hospital militar que às vezes é em outra cidade por exemplo que nem eu vi um caso e vi e vi de perto eu vi pessoalmente a conversa foi um desses oficiais que montam cavalo negar transporte pra esse soldado pra ele ir pra outra cidade fazer fazer tratamento alegando que não tinha combustível sim eles gastam combustível com as viagens óbvio que não ia ter então a minha conclusão é a seguinte esses quartéis de cavalaria quartéis de cavalaria que tem esses centros de hipismo pra oficiais da reserva e os familiares eles funcionam pra atender os caprichos desses emarajás usando o soldado como escravo e gastando dinheiro público só não tem nada mais do que isso é essa utilidade desse tipo de quartel é absurdo e ninguém fiscaliza quem tem competência ninguém fiscaliza essa irregularidade pois é como eu estava te dizendo é legal é legal ter segundo o exército ter esse ensino de equitação nesses quartéis de cavalaria por causa da tradição e aquela coisa toda mas oficial da reserva parente de oficial tu ter que tu ter que trabalhar e dar teu sangue e receber ordem de mulher de coronel da vovó fulana lá ou da filha do general que não gostou como ficou o cavalo e vai lá te xingar aí isso é outra história claro que sempre tem reclamações disso mas acha que adianta alguma coisa imagina imagina um 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 capitão comandante de esquadrão chegando num general de três estrelas dizer olha senhor general a sua filha está faltando com respeito com nossos soldados ele vai dizer mas que se foda bem assim que acontece esses caras não tem eles não estão nem aí tem o rei na barriga o cara é general ele acha que está acima de tudo e todo acima até da lei exatamente é absurdo bom muito bom o seu depoimento e vamos colocar no ar até para esclarecer e já que a imprensa não divulga a gente vai divulgar isso aí eu quero fazer um apelo pessoal para quem sofreu esse tipo de 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 ofensa moral essa maus tratos e quer falar entra no canal do daniel conversa com ele fala também pessoal do do interior do do grande do sul que tem esses quartéis aí onde são muito maltratados por favor entre em contato aham é exatamente com certeza o canal é para isso então vamos divulgar e né espalhar isso bom a gente já tem quase meia hora de entrevista você tem mais alguma coisa para acrescentar ou comentários finais não minha conclusão foi essa esses quartéis de cavalaria são é para bancar é para bancar o divertimento de marajás e suas famílias só é e para e para fazer como você falou né o cuida tem aquele cuidado durante um ano para o desfile de um dia de 7 de setembro é absurdo exatamente e o pelotão que seria o pelotão de choque que é aquela coisa operacional para tirar desapropriar a terra federal isso daí quem teria que fazer era uma força federal se não me engano se invadem uma 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 terras federais é é esse esse pelotão montado que tem que combater isso são tropas federais que fazer isso mas o que acontece os caras não tem nem o material necessário para treinar é ou seja então é está aí a verdade a verdade mais uma faceta do exército brasileiro bom então eu agradeço agradeço o depoimento e quem quiser comentar está aqui comenta aí embaixo no vídeo e vamos ver se isso se espalha então tá todo mundo da minha parte eu agradeço ok obrigado Obrigado.